Já doeu, mas hoje não doi mais Tanto fiz, que agora tanto faz O nosso amor que aleijou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama você fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei Você O nosso amor que aleijou Apanhou, apanhou que cansou Minha cama você fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei Você Já Já doei Mas hoje não dói mais Já Já Já